palmeirense, mas vamos para a notícia meus amigos palmeirense se liga nessa notícia jogador muito criticado pela torcida do Palmeiras pode ser vendido em breve o Palmeiras poderá concluir mais uma saída do seu elenco principal o zagueiro Luan despertou interesse de alguns clubes da Espanha e pode jogar no futebol europeu aos 28 anos de idade a experiência e os títulos conquistados pelo defensor jogam a favor para uma transferência e se Luan deixar o Palmeiras? se de fato o acordo for confirmado o Palmeiras terá que correr atrás de pelo menos mais um zagueiro hoje Gustavo Gomes e Murilo fazem a dupla principal e titular mas em diversas oportunidades Luan entrou e foi importante mesmo criticado pela torcida do Palmeiras ou a diretoria corre atrás de um novo zagueiro no mercado ou oferece oportunidade para os atletas da base como Naves, por exemplo, meus amigos palmeirense então, o zagueiro Luan aonde é muito criticado pela torcida palmeirense inclusive eu também critico que o Palmeiras deveria ter um zagueiro ali com mais qualidade porque realmente o Luan é um zagueiro que foi muito azarado também e muito criticado porque falhou muito, meus amigos palmeirense então, se isso acontecer vai ser uma boa o Palmeiras se livrar do Luan e contratar um jogador com mais qualidade porque eu acho que o ciclo do Luan já deu eu não acredito vendo o Luan entrando num time titular e se tornando um grande zagueiro na história do Palmeiras daqui pra frente ele já foi muito importante ele jogou muito bem em algumas partidas errou em muitas também mas é um jogador que carrega uma marca de azarado quando ele entra em campo parece que acontece coisas que a gente não consegue acreditar a zaga fica perdida ele erra a bola bate no braço ele faz alguma cagada faz gol contra alguma coisa sempre acontece quando o Luan está em campo meus amigos palmeirense então, na minha opinião na minha humilde opinião eu acho que seria uma boa o Palmeiras vender ele para o clube da Espanha ainda não sabemos qual é o clube que está interessado no Luan mas seria uma boa venderia o jogador ainda iria ganhar uma grana meus amigos palmeirense e a informação bombástica que apareceu ontem meus amigos palmeirense informação exclusiva Palmeiras tem na sua lista de pretendidos o zagueiro Adrielson do Botafogo Palmeiras tende a negociar o zagueiro Luan na metade do ano e também já planeja a temporada 2024 quando deve passar por mudanças pontuais no elenco a notícia veio do jornalista Vitor Silva meus amigos palmeirense zagueiro de 25 anos de idade chama atenção aí nos dirigentes do Palmeiras e na comissão de Abel Ferreira meus amigos palmeirense como eu falei eu não conheço esse zagueiro não acompanho muito o Botafogo ele foi muito bem ontem na partida de ontem contra a Mulambada e alguns torcedores estão achando aí um bom nome para substituir o Luan mas eu acho que o Lucas Verismo seria o nome ideal meus amigos palmeirense vamos aguardar Abel Ferreira fala sobre renovação com Palmeiras e faz desabafo forte após o clássico o treinador Abel Ferreira concedeu uma longa entrevista coletiva e abordou um assunto que deixa os palmeirense animados sua renovação de contrato Abel tem contrato com Palmeiras até o final de 2024 mas um possível extensão de vínculo já é discutida nos bastidores do Palmeiras e ele falou o seguinte enquanto eu senti esse desejo na atitude e olha deles dificilmente vou sair daqui meus amigos palmeirense essa fala do Abel animou a torcida foi a loucura porque já imaginou aí o Abel renovando com Palmeiras até o final de 2027 então quer dizer o que? que só depende dois jogadores do Palmeiras para o Abel continuar no nosso grandioso Palmeiras enquanto ele sentir esse desejo na atitude e no olhar dos jogadores o Abel fica no Palmeiras meus amigos palmeirense então jogadores do Palmeiras façam de tudo não perca essa atitude esse olhar essa vontade de vencer não saia do foco não vá andar fora da linha que o Abel Ferreira quer para todo o elenco do Palmeiras meus amigos palmeirense então eu fiquei muito animado com essa fala do Abel Ferreira meus amigos palmeirense galera palmeirense nesta quarta-feira tem Palmeiras na Libertadores da América eu vou falar aqui os quatro próximos jogos do Palmeiras é um da Liberta que é o próximo agora e depois a sequência três jogos do Campeonato Brasileiro Palmeiras vai enfrentar quarta-feira às 21h30 o Barcelona de Guayaquil o Palmeiras tem que ganhar essa partida para poder aí chegar na liderança do grupo da Libertadores que o Palmeiras está meus amigos palmeirense então será um jogo muito importante apesar que o Palmeiras eu acho que poupou energias no jogo contra a Gambasada para este jogo porque o Palmeiras não teve que se esforçar muito para ganhar do Corinthians apesar de eu achar que era para ter goleado mas o Palmeiras poupou energias meus amigos palmeirense então vamos torcer e apoiar depois o jogo é quarta-feira depois no próximo domingo tem jogo contra o campeonato pelo campeonato brasileiro contra o Goiás jogo fora de casa depois vamos jogar dois jogos em casa contra o Grêmio e o Red Bull Bragantino meus amigos palmeirense olha bem essa sequência aqui Goiás Grêmio e Bragantino dá para o Palmeiras somar nove pontinhos aí meus amigos palmeirense coloca aí se não dá ou não dá eu acho o mais complicado aqui é o Goiás que toda vez o Goiás quando o Palmeiras vai jogar lá é meio complicado mas dá para ganhar lá meus amigos palmeirense então na minha opinião aqui dá para o Palmeiras somar nove pontos nesses três jogos do campeonato brasileiro meus amigos palmeirense coloca a sua opinião tamo junto e é nóis então galera palmeirense já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal e o primeiro